Olá, meus irmãos. Eu estava refletindo aqui no capítulo 6 de Mateus, que é aquela continuidade do Sermão da Montanha no capítulo 5. E o capítulo 6 é muito interessante, porque ele fala da ajuda aos necessitados, ensina como orar e o que orar. Ensina a oração do Pai Nosso, fala do jejum, fala das preocupações da vida. Mas eu quero me deter no capítulo, no versículo 33 e refletir com vocês. Mateus é muito didático, e o versículo 33 desse capítulo 6, ele fala diretamente a nossas vidas. Tudo que eu necessito, nós necessitamos, vocês necessitam, tudo que eu necessito, eu desejo. Mas nem tudo aquilo que eu desejo, eu necessito. Isso é um fato já provado, né? Isso é comum na nossa vida. Não é verdade? É comum na nossa vida. Por exemplo, eu tenho um carro novo, e que vai ficar novo ano que vem, por que eu preciso trocar de carro, se é que ele me atende? Né? Bom, no versículo 33 desse capítulo 6, Jesus fala assim aos seus discípulos e apóstolos, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Agora o versículo 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã terá suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Meus irmãos, aqui, quando Jesus lhe fala, busquem o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas lhe serão acrescentadas, ele está falando aqui de necessidade de comida, de água e do vestir. Nada mais além disso. Nem de casa própria ele está falando. Jesus mesmo não tinha casa. Uma vez ele se queixou, eu falo, se queixou no bom sentido da palavra, né? Falou, as aves do céu têm ninhos, mas o homem não tem onde, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Em alusão à sua condição. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Jesus, que Deus, quando nos enxerga, enxerga as nossas necessidades e os nossos desejos. Jesus, quando ensina a orar, Jesus, quando ensina a orar, Pai nosso santificado, que estás no céu, seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Dá-nos o pão nosso de cada dia. Meus irmãos, aí está falando do pão. Jesus é o verdadeiro pão que desceu do céu. Interessante que lá no Antigo Testamento, Deus deu o maná ao povo no deserto, na época de Moisés. E havia uma recomendação explícita de Deus. Não apanhe além do que vai consumir. E quem apanhasse além do que iria consumir, guardasse para o outro dia, aquele maná amanheceria podre, cheio de bicho. Percebem como é que é que Deus enxerga a necessidade e não o desejo? A necessidade, naquele dia, era a quantidade de maná que o povo poderia consumir. E deixasse para o outro dia, porque o provedor estava ali, junto com a provisão. E quando o provedor está junto com a provisão, a provisão não acaba. É disso que se trata. Quando, no versículo 33, ele manda buscar o reino de Deus e a sua justiça, que ele fala claramente que a nós é chegada do reino de Deus, ele está dizendo o seguinte, Deus está dizendo assim para a gente, vocês podem desejar a vontade, mas eu vou te dar o que vocês necessitam. Então, ele fala aqui, acalmem e descansem em mim. É isso que ele está dizendo aqui. O reino de Deus e sua justiça é o mais importante na nossa vida. Acalmem e descansem em mim, que as outras coisas nos serão acrescentadas. Desejo é diferente de necessidade. E, às vezes, Deus nos deixa passar alguma necessidade, porque ele enxerga o que nós necessitamos. Muitas vezes, e a maioria das vezes, nós necessitamos de uma correção. E aí Deus nos dá a correção através da nossa necessidade. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós e que nós saibamos compreender a palavra. Deus nos abençoe.